Olha aqui, ó, o Certezas, né? Eu ganhei o Certezas esses dias, ele tá fazendo uma série muito legal no Instagram Que eu já fiz também, inclusive, o Certezas, mas eu não fiz como série Eu fazia umas histórias meio aleatórios E eu achei muito boa a sua série, cara Me deu vontade de copiar, inclusive, fazer como série também no Stories É, numa dessas, o meu avô, o meu avô falava isso também Ele abriu a Parmê, aquela pizzaria Verdade É dele Ele falou, ele falava muito sobre sucesso, sucesso, sucesso Ele fez uma série mentindo pra motoristas de Uber Tá tanto calor Pô, tá tanto calor que tem uma das tarugas de estimação, morreu Morreu? De calor Sério? Sério Coitadinho, né? Bizarro Foi ontem Assim, o pior, o pior de tudo é que nem parece, né? Eu sou irmão do Gorrabelo, não quero nem falar essa porra Não é mesmo? Irmão do Gorrabelo É fácil Eu invento essas vezes também Não, eu sou irmão dele, mano Eu conto uns Ele não gosta de que eu fale muito não, mas eu sou irmão dele Não tem nada a ver Irmão, sabe que você tá ficando na Copacabana? Cara, eu hoje... Tá escalando Pô, meu pai falou que teve um tamanduá invadindo a pista, mulher Juro? Não, não tá te juro, cara Eu realmente não sei que eu falava Mas é bom, cara É uma mentirinha Que é inocente, né? Eu nem chamo isso de mentira Eu acho isso um jeito de puxar papo, né? É inocente e tal, mas a alegria do motorista de Uber Descobrindo uma história nova que ele vai passar pra frente Porra, é maravilhoso Porra, isso aqui é sensacional Em casa aí dá pra dormir, mulher Minha mãe tá fazendo uma obra Eu experimento o tripológico, exatamente Ela é muito fã do Antônio Fagundes Tá fazendo um busto do Antônio Fagundes, cara Surreal Que isso, cara? Dá pra ele dar um busto dele Minha irmã... Minha irmã tá com essa porra, mano Ela escreveu num axé canino É tipo uma... Uma terapia Só que o cachorro fica dançando axé Não entendi nada também Bizarro, bizarro, bizarro Hoje em dia o moleque trabalha no zoológico Moleque que cuida das lontras lá Inacreditável É, mas tem que fazer parto de lontra Baculho doido Aí eu e minha namorada A gente mandou a história nossa, né? Que eu vomitei pipoca No colo dela Aí fez uma música sobre isso Vai lançar ainda, mas a música é sobre isso Que? Ganhamos, porra Fez uma música sobre eu ter vomitado pipoca no colo da minha namorada Pô, tu acha que o motorista de Uber não vai passar essa história pra frente? Não acho que vai, mano Disso eu tô gripado porque eu comecei a fazer esgrima Só que... Aquática Caralho, é muito bom O pai do amigo meu falou que uma vez tava sem combustível Colocou Guaraná No tanque Colocou vodka O carro andou mais 100 metros Bizarro demais, surreal Ainda falaram que hoje lá no... Na torneleiro Teve um tributo ao Albert Einstein Que engarrafou o dia inteiro hoje Não entendi nada Gira, você tá no Rio de Janeiro Um puta engarrafamento Por causa de um tributo ao Albert Einstein Surreal de hoje É foda, né? Albert Einstein Uma vez, meu amigo Passei um Uber no Brasil E eles tinham um Ferrari Ou o que 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 o Luis Helmetton Era o Uber driver Porque esse amigo falou que quando tá com diarreia Ele come bolo de banana Só que bota umas raspinhas Umas lasquinhas de cimento Em pó Em cima Eu falei, que isso? Quando tu come cimento ele é, pô, bizarro Bizarro Surreal Surreal A primeira vez que eu tinha um amigo meu Que era do pitstop da Mercedes O moleque espirrou No pitstop E foi demitido Justo a caso Bizarro demais Que isso? Resumindo Fala qualquer bobageada Pro motorista de Uber E no final você fala Bizarro demais Surreal E o cara vai passar pra frente O jogo vai ser estranho Vai ter apresentação no meio do Vai ter show no intervalo Show já Mas show já Marcado já É o Jay-Z Um rapper americano Vai estar Não sei porquê É claro que o Jay-Z No intervalo de Botafogo e Santos Vai fazer a apresentação Você ficou sabendo? Pra Bangu Falaram que o Romero Brito O artista vai assumir lá O time lá Virar presidente Bizarro Pensei que o pessoal tava indo pra lá Romero Brito O novo presidente do Bangu Falou que o Leonardo DiCaprio tava lá Foi visto ao Brasil Tava lá no estádio Camilo de Palmeirense Ele segundo um amigo Bizarro Ficou boladão com a derrota Surreal Surreal Tu passou aqui ontem de madrugada? Não Cara, o pessoal viu na internet Que tava tudo parado aqui Em São Cristóvão Porque organizaram um campeonato de baralho No meio da estrada No meio da rua Os 20 caras começaram a jogar baralho No meio da rua Bizarro Mano, tu passou por Botafogo hoje mais cedo? Oi? Tu passou por Botafogo hoje mais cedo? Não, hoje não Porra, o pessoal falou que tava tendo uma porradaria de padre lá Sério? É, uns quatro padres Sério? Tô andando na porrada Bizarro Bizarro demais Surreal Porradaria de padre em Botafogo, irmão Bizarro Bizarro Eu vi que tem um projeto Que o Eduardo Paes queria fazer outro Cristo aqui no Meia Faz sentido Eu não sei aonde Eu ouvi uma coisa assim Vamos espalhar essa fake news Aí galera do Rio de Janeiro Espalha nos Uber Que o Eduardo Paes quer fazer o outro Cristo no Rio de Janeiro O outro Cristo no Rio de Janeiro Lá no Meia Né? E espalha no Uber Pô, a gente podia criar uma história Pra todo mundo contar dentro de um Uber Todo mundo conta a mesma história Toda vez que pegar um Uber Todo mundo conta a mesma história E se você é Uber Conta pro cliente Todo cliente que entrar Você conta pro teu cliente Se os dois contarem a mesma história Significa que os dois são do chat Né? Pensa em alguma coisa aí Pensa em alguma coisa Vai virar uma loucura Se, ó, se o Uber contar E o motorista Não, o motorista é Uber E o cliente concordar Os dois são do chat Aí pode se cumprimentar Beijar na boca Que tá tudo em casa, né? Ó lá Fala que conhece o cara que fez o Bolsonaro ser corno Fala que tem um caloteiro de... Não, não, não Já pulei essa aqui Já pulei essa aqui Porra, já tô pulando Ah, agora tem que pensar numa história Tem que pensar numa história interessante aí Até o final da live eu pensei em alguma coisa boa O Certeza tá em live Pede pro Certeza Galera que segue o Certeza aí também Pede pra ele mandar um zap pra mim aí Pede pra ele mandar um zap Fala que meu número tá no Google Só digitar Pede pra ele mandar um zap pra mim aí Pra gente combinar, né? Vamos fazer essa... Semana